Olha, às vezes pensamos em desistir de algo que queremos, por essas coisas serem cheias de obstáculos. Mas a vida é feita de superações e conquistas. No meio de cada conquista, vem as decepções, as brigas, os problemas, as dores e o sofrimento. Mas é necessário nos mostrarmos fortes e passar por todos esses obstáculos. Então não passe a sua vida sendo metade do que deveria e poderia ser. Sonhos podem sim ser realizados. Nunca subestime a si mesmo. Levante e lute pelo que é correto. Abra os olhos para as coisas que realmente importam. Descarte o restante. Honestidade é tudo e o caráter é essencial. Seja forte e enfrente seus problemas. Abandoná-los não vai resolver nada. E o mais importante, seja sempre você e não passe a sua vida sendo metade do que deveria ser. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde, até amanhã.